Olá! Olá! We're back! My name is Chef Aiko, together with Chef James and with our special guest. And your name is Tatiana. So, what are we going to do today, Ms. Tatiana? Today, we'll be having pesto pasta with cauliflower and shiitake mushroom. Healthy food, healthy life! Yes, we'll be cooking our own rendition of the pesto pip sauce together with the pasta and the vegetable. Eat as if you love yourself. It's good for the heart. Heart! Heart! Oh! Okay! We're back! Tchau. 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 T atyano sa tatyana. 校 9, 2021. Taltetukman na natin yung gawain niyang ating bisita na si PhD. Sana kasing ganda rin niya yung sarap ng k Susi. Teko ang fesk. Pero niyang julat sa julat, baby. Então, eu vou dizer assim. É muito bom. É muito bom. É mesmo? Então, se não tem o o que é o que é. É muito bom. Então, é muito bom. E também a gulha e a pasta. É muito bom. É muito bom. Então, pode ser um pouco. É muito bom. É muito bom. Este episódio é responsável por McQueen Burgers & Ribs e Talong General Hospital. Por favor, like, share our video. Subscribe to YouTube. E não se esqueça de clicar no botão para receber os notificados com novos produtos, e novos produtos, e novos produtos do Team Priya!